Essa vitória que havia perdido do Milan na rodada passada 3x0 e a Lazio que havia vencido o clássico contra a Roma 3x1. Mantini que estava completando 462 jogos na primeira divisão, foi derrubado dentro da grande área, pênalti marcado pelo árbitro. Marcolino vai ser autorizado para cobrança e o faz bem. 1x0 Lazio na frente. No segundo tempo a Lazio amplia sua vantagem. Depois dessa bela troca de passes, o goleirão da equipe da Samp faz uma ótima defesa. A zaga desvia, mas no rebote a bola chega até Nedved, que acerta um bonito chute marcando o segundo gol da Lazio. 2x0 em cima da Sampdoria. A Lazio confirmando seu melhor futebol nesta partida, faz o terceiro gol e um gol maravilhoso de Bocsic. Um golaço! 3x0 Lazio, placar final.